Olá, pessoal! Obrigado aí! Muito obrigado pela oportunidade aqui! Bart, abaixa a cabeça! Agacha aí, Bart! Abaixa a cabeça, Bart! Vocês querem o que? Música! Malandro! Música! O rap, o rap! Tipo, vocês querem o que? Sai, velho! Sai bem fodão! Não vai ou não vai? Ah, Tulão! Fica fazendo graça, hein? Vai ficar logo! Coitado! Lá! Esse cara tá pra cerca! Vira essa porra! Uhhh! Abaixa, abaixa a cabeça, caralho! Mais um, mais um! Valeu, Julhão!